Música Tassibu na Konholishu afoin udan e loron roliuba Dadau ne li su sira nebe duranti ne comunidade sira soe erbiro e afatin publico no ia baleta udan ben lorihotubatassi hafoin udan loron roliuba nun ne halotassi ibu na konhohofer To ir observação ziemeni alende iatasi ibu na baleta mos a foer na konho Ho acto comunidade nebe continua soe foer arbiro makada tinan hamoso inundação nia capital dili tamba ia li su balong entupido ia baleta sira Lisu sira nebe na konu iatasi ibu na nesta nia área bidau santana bidau lesidere praia dos coqueiros no seluctan Santina de Jesus Lamberto da Silva, ziemen